O nosso próximo prefeito, João do Alckmin! Companheiras, companheiros, companheiro governador Zé Serra, nossos presidentes, senador Sérgio Guerra, esse fernambucano arretado, meu irmão de caminhadas quando fui candidato a presidente da república, deputado Mendestami, meu querido colega do constituinte, preside nosso partido no estado, doutor Lobo, nosso comandante, nosso presidente aqui no município, meu amigo de tantos anos, meu companheiro, Campos Machado, presidente do PTB, quero saudar aqui o PTB, senador Romeu Tuma, nossos parlamentares, presidente da Assembleia desta casa que eu tive a honra de servir, deputado Vaz de Lima, aqui está o PSDC, através do seu presidente nacional, Emael, está o PHS, através da Nelita, o PSL, através do Roberto Siqueira, é uma alegria estar com a melhor parte da família, que é a Lu, muito querida, com a Sofia, está aqui, vocês vejam que o criador foi injusto, né? A beleza ficou só para as mulheres na família, né? Mas eu quero, especialmente, saudar as pessoas mais importantes desse encontro, vocês, a militância do PSDB. Nesses meses, nesse tempo de convívio, eu aprendi a admirar, vocês são a alma do PSDB, a seiva do nosso partido. Nós, e uma militância guerrida, unida, Serra, deu até casamento, viu? O Elias casou com a Priscila, sábado passado. Saudar essa juventude animada, né? Saudar as mulheres do nosso partido, do Tocanacro. E dizer duas palavras só. Está todo mundo cansado, e nós precisamos nos preparar, porque esse é o primeiro passo. E o PSDB deu o passo certo, no rumo certo. Então, nós temos uma longa caminhada, e eu não quero cansá-los. Duas palavras. Uma palavra aos 20 anos do nosso partido. Uma palavra a vocês, que constituem o nosso partido. E uma palavra à nossa gente, ao povo de São Paulo. Quando eu entrei aqui, nessa convenção, passei ali pelas fotos. Pelas fotos dos nossos, pela galeria dos nossos fundadores. Que partido pode se honrar tanto de ter homens públicos, mulheres públicas, como Mário Covas? Hoje, Bruno, hoje, Bruno, o Mário Covas está conosco, Bruno Covas. A saudade, a saudade é a presença da ausência. Hoje, o Mário Covas, o Franco Montoro, o Sérgio Mota, o Magalhães Teixeira, o Arthur da Távola, o José Richa, o Valdemar Chubassa, o Paulo Kobayashi. Eles agora estão todos comemorando, alegres, por esse nosso encontro. Nós temos um grande legado e uma grande responsabilidade de levar à frente esse legado. Nosso partido é jovem, 20 anos, mas tem uma folha de serviços prestados ao Brasil e a São Paulo. Nós podemos nos orgulhar desses 20 anos. Mudou o Brasil com o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. É um outro país que nós vivemos. São Paulo. Nós chegamos ao quarto mandato. 16 anos de governo do PSDB. Agora, sobre as mãos firmes e honradas do governador José Serra, graças a esse bom trabalho dos tucanos aqui no Estado. Por isso, é a vocês que eu quero dizer obrigado. Obrigado por me darem a honra de poder representar o partido nessa eleição. E quero representar aqueles que me deram sustentação durante todos esses meses. E aqueles que tiveram a liberdade de divergir. A divergência terminou hoje. Daqui pra frente é convergência. Daqui pra frente nós só temos um compromisso. É o mesmo compromisso servir o povo de São Paulo. É isso que nos estimula. Vamos trabalhar. E trabalhar de manda arregaçada em benefício da população. Aliás, é isso que nos justifica na política. Eu fui ser médico para amar as pessoas, para diminuir o sofrimento das pessoas. As pessoas não são invisíveis para mim. Eu enxergo o seu sofrimento. A política, o governo, não é para servir aos governantes. É para servir aos cidadãos. E é isso que nós vamos fazer. Quero dizer aos nossos adversários do PT. Quero dizer a eles que o povo de São Paulo, nas suas necessidades e nas suas esperanças, querem muito mais do que disfarce de nova atitude. O povo de São Paulo quer trabalho. O povo de São Paulo quer honradez. O povo de São Paulo quer respeito. O povo de São Paulo quer compostura. Nós vamos hoje iniciar uma nova jornada. Vamos trabalhar no hardware para adotar a metrópole das obras estruturantes que ela precisa. E vamos trabalhar no software para construir cidadania. Pertencimento. Pertencimento. A cidade é dos cidadinos. É dos que vivem aqui. Política vem de polis. O que quer dizer cidade? É cuidar das pessoas da cidade. Nós vamos elaborar o melhor projeto. O melhor programa para fazer o melhor governo nos próximos quatro anos. Quatro anos. Quero trazer uma palavra muito especial ao governador José Serra. Fundador como eu do PSDB. Companheiro de tantas e tantas jornadas. Que nós estaremos sempre juntos. Amalgamando a unidade partidária. Para trabalhar pelo povo que necessita do PSDB. Como um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.